Nos 201 anos da independência do Brasil, a população chapadense compareceu em massa ao desfile cívico militar organizado pela Prefeitura Municipal na manhã desta quinta-feira. Ao todo, 35 grupos participaram do desfile, totalizando cerca de 800 pessoas. A comemoração marcou também o final da quinta Olimpíada do Conhecimento, que teve como tema este ano Conhecendo a Nossa História. Além das escolas municipais, estaduais e particulares, integraram o desfile às forças de segurança, representadas pela Aeronáutica, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. A APAI e o Projeto Fanfarra nas escolas também se fizeram presentes. Os pequeninos, atendidos pelo Centro Municipal de Educação Infantil Magia do Saber Anitta Goulart e pela creche municipal Irmã Maria Berta, também estiveram presentes, celebrando a independência do país. A Secretaria Municipal de Agricultura, a Defesa Civil, grupos de caminhada, ciclismo, integrantes da Feira Chapada Cultural, da Horta Santa Ediviges e dos Desbravadores, reforçaram o desfile deste ano. A apresentação de capoeira e a presença de indígenas chamaram a atenção durante a programação. A estimativa da Prefeitura é que cerca de duas mil pessoas prestigiaram o momento de comemoração da independência do país. Legenda Adriana Zanotto